Amigos e amigas de Bocaiúva, aqui o deputado federal Zé Silva, como presidente do partido Solidariedade Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para a vereadora professora Zucca 77413. Para prefeito Ricardo Veloso, 45, a professora Zucca vai fazer da educação a sua ferramenta de melhorar a vida das pessoas de Bocaiúva. No dia da eleição, vereadora professora Zucca 77413, prefeito Ricardo Veloso, 45, e vamos juntos.